O ar-condicionado há muito tempo deixou de ser um artigo de luxo e agora é um acessório primordial para o conforto de todos os ocupantes, principalmente para quem nas grandes cidades enfrenta filas filométricas no trânsito. Ao meu lado, Jean Chaves, que vai falar sobre o sistema de climatização. Bom dia, Jean. Bom dia. Hoje o sistema de climatização, os componentes, manutenção, qual a dica especial para quem tem o seu veículo e manter o sistema em dia? O sistema de refrigeração, ele é um sistema basicamente que vem em todos os veículos hoje em dia, deixou de ser um sistema que era colocado em veículos de luxo para ser em todas as categorias. É um sistema que requer somente uma manutenção preventiva, é limpeza, é fazer a verificação do fluido refrigerante, se está na carga correta. Então, é um sistema que a manutenção dele é mais preventiva do que é corretiva. Se você fizer a manutenção preventiva em dias, com certeza a probabilidade de você ter problema com esse sistema é basicamente nula. Bom, a gente tem aqui alguns componentes, queria que se apresentasse para o nosso telespectador, que compõe o sistema de climatização. O sistema de refrigeração, ele é composto de compressor, núcleo evaporador, que é o conhecido como colmeia, é composto também pelo evaporador, filtro secador e o fluido refrigerante, que é o mais importante, que é onde vai fazer essa circulação de temperatura no circuito. Bom, queria que você falasse um pouquinho como funciona esse sistema. O sistema, ele é composto de um sistema de alta pressão e baixa pressão, porque o fluido, ele vai entrar de uma forma líquida e vai sair de uma forma gasosa. Então, ele há essa transformação em todo o sistema, quando ele está em funcionamento, feito nesse circuito fechado. Então, ele é feito através de uma troca de calor do ambiente externo com o ambiente fechado, que é o ambiente onde corre o fluido refrigerante. O compressor, ele tem a função de fazer esse débito desse fluido refrigerante, fazer com que aumente a pressão para que esse líquido circule no sistema. O condensador, ele é responsável por pegar esse líquido de forma gasosa e transformar esse líquido em forma líquida. A válvula de expansão, ela vai fazer essa transformação do sistema de alta pressão para o sistema de baixa pressão. E o evaporador é onde vai fazer essa troca de calor, que vai jogar esse ar onde nós vamos sentir no interior do veículo. Esse conforto, que proporciona a todos os ocupantes, é um tanto complexo. Mas existe uma manutenção, um período correto? Ou como verificar que esse fluido que você explicou para a gente está na hora de ter uma manutenção? Essa manutenção do sistema de refrigeração, ela é mais uma manutenção, como eu falei anteriormente, é uma manutenção preventiva. Então, você tem que estar sempre fazendo uma limpeza no sistema, fazer a substituição do filtro, porque quando você não substitui o filtro, as impurezas que era para o filtro restringir, ela vai passar para o núcleo evaporador, fazendo com que esse núcleo seja comprometido. E é uma peça que não tem reparação, você tem que fazer a substituição. Então, se torna uma manutenção cara. Mas o sistema de refrigeração, a grande sacada é exatamente fazer a manutenção preventiva do sistema. Esse gás refrigerante, ele também tem uma substituição ou ele só é aplicado dentro do veículo? O fluido refrigerante não tem um tempo para você fazer uma troca dele como prevenção. E sim, você vai levar para verificar o nível, se ele estiver baixo, você vai adicionar para que o sistema funcione de uma forma correta. Bom, Jean, então o cuidado é a manutenção. Alguma dica a mais? E como evitar algum tipo de problema nesse sistema de climatização? Sempre, por mais que você não utilize o sistema, é sempre bom você estar utilizando, ligando o sistema pelo menos uma vez por semana para que esse fluido circule no sistema, porque esse fluido, ele vai fazer a lubrificação em todos os componentes. Então, é sempre bom você estar fazendo isso aí para que ele esteja sempre lubrificado e com isso aumenta sempre a vida útil do sistema. Obrigada, Jean. E isso foi mais um Doutor Mecânico. Se você ainda tiver alguma dúvida sobre algum sistema do seu veículo, manda um e-mail para a gente, automundo.com. Legenda por Sônia Ruberti